Em As Aventuras de Poliana, Luisa vai ficar surpresa ao ver Esther no fundo da piscina e vai tentar resgatar. Mas ela descobriu que ela não sabe nadar, mas depois que ela já estava dentro da piscina. O clubinho Mangabelô, Mario, Gael e Lorena, eles vão tramar o alvo para desmatar de vez a Esther. Uma festa na piscina, uma festa vai empurrar a Esther lá embaixo profundo do mar, aonde ela vai se afundar, mas em poucos instantes ela vai retornar, abrir o olho lá dentro mesmo da água e vai sair sozinha da água, porque o Sr. Pendleton, em instantes, vai sacar o plano dos meninos, vai descobrir e vai programar a Esther para ficar debaixo da água. Um robô que se molha, que máximo! Mas por alguns minutos ela vai ficar desacordada lá embaixo, mas ela não vai boiar, ela vai direto para o fundo e todo mundo se desespera. É uma gritaria só. Tia Luisa, que ficou encarregada de observar as crianças, se desespera ao ver Esther lá no fundo da piscina e pensa que a menina está se afogando e se atira para salvá-la. Mas ela não consegue e começa a se debater também nas águas. Então, Marcel e Sr. Pendleton vêm ver o que está acontecendo nessa gritaria, pois, atenção, eles saíram um pouquinho para conversar da piscina e eles encontram Luisa se afogando. Então, eles a salvam. E se você gostou do resumo de hoje, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo resumo.